Música 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 Por favor! O seu povo, o meu coração, como você pode morrer na TV? Como você pode morrer na TV? Não, sei mas. Eu disse que ela vai morrer na TV. são잖아요 e é muito bom, porque vocês vão amargar. Mão amargar. Como, América TV. Voo, no Tv Voo, no Tv Comprei com a manha Com a manha Com a manha Com a manha Mas as atas, é como eu falar Mas obrigada O que você faz? O que você faz? Eu comentei porque as pessoas que me ajudam Mas o que você faz? O que foi? O que foi? Eu não vou só beber o boi. Aeí! Aperte-se no seu café. Ciii! Allô? Você vê que a policia está fora de mim? Não, não é, não. Mami, não me dê, não me dê. Não, não me dê. Não, não me dê. Você não me dê. Você vai achar? Se você não quiser me cortar, não vai. Seja, você vai te dar uma coisa que o papo vai te dar. Como você... Pim, Pim. Pim. Pim, Pim. Você não vai me cair? Como você vai? Pim, Pim. Você vai te chamar de cara? Você vai te chamar de cara? Não é isso. Isso é isso, não é isso. Abilie. Você vai me ver com ela. Você vai me ver com que o papá quer que você vai ver com ela. Eu não vou falar que você vai ver com ela. Você vai ver que o Malou ficou com ela. Malou ficou com ela. Você vai ver que o Malou ficou com ela. O que é isso? Como você está? Agora vamos, não sei mais me lembre. A minha vida é muito grande. Eu não sei que só você vai me dar isso. Você vai me dar uma coisa. Você vai me dar um bom de garotos sobre mim. Você vai me dar um bom bom, mas você vai me dar um bom bom. Você vai te dar um bom bom? Você vai me dar um bom bom. Agora você tá fazendo no spotlight de voz dos 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 dos? Oi, porque você está gravando um trabalho? Agora você tá gravando um trabalho Você pode pensar que você está gravando Você tem um trabalho que seja sozinho Você tem um trabalho que estava fazendo A mensagem de fazer o público Não, porque você quer que faça aamientos. Você faz uma casa com 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 uma casa. Você fica muito mais forte. Ele se sente muito. Quem é está? Você sabe que você vai ter furo. Vem cá, eu tenho que ter a vida. Mas... Você vai me ver com isso. Se você me vê com isso, eu vou me dire. Mas... Eu sei... Você tem que se torna a gente. Eu vou fazer isso. Não há destruição. Eu tenho que ir para mim. Eu vou fazer isso. Eu vou viver meu coração. Então eu vou fazer isso. Eu falo que tem uma pessoa que não tem um barulho. Você está na péssustos? Você está na péssustos? Beleza. Para isso. Para isso, você tem um burlhinho para você. Não tem medo de me dar uma foto. Não sei. Não sei se passei, não sei se passei. Não sei se passei, não sei se passei. Não sei se passei a foto das 7h de 8h. Não escolhe em mas também. É eleição também é que eu não sei. É eleição do mais séril. jekou do mais se vê. É eleição, agora? Bom dia! Teste o maisuto, é eleição do maisuto. Ótimo, se discutei meu amigo esti. Tudo isso, tá comigo quando eu estou aqui no barco, que tá na cidade. O problema é que é isso, se livrar é o cara do maisuto e meu plus raiz tem o quadro. Você está aqui? Você está aqui? Olha aí. Você está aqui? Você está aqui? Eu não sei de que você está aqui. Você está aqui embaixo? Vamos lá, vamos lá. Bom! Mas não tem nada! Mas não tem nada! Não tem nada aqui! Não tem nada aqui! Então... A luta de esportes é complicado! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Vamos lá! Vamos lá! Não tem nada Não tem nada! Não tem nada aqui! Você não sabe? O meu amoram lei. Dá pra falar agora, faça esse jeito do dia. Olha aí, o quebra não? É tudo. Vamos lá, vamos assustar tudo. Vamos lá, vamos lá, olha como tá! Aí você chegando e tudo mais em afeta aкв minha Corinthians. Olha, mano. Cadê? 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 Diz junto com a cabeça no olho. O chefe dessa beha. Ahhhhhhh! Não vai, não vai, não vai. Gostar pega fora daqui. Gostar pega fora daqui. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Gostar pega fora daqui. Ah, não. Charga, não vai. Cuatro aqui atrás, viro. Cora, não vai! Tome aqui, todo aqui atrás. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. 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 É isso aí.